medo da concorrência, todo mundo me pergunta isso todo concurseiro pensa nisso todo concurseiro e muitos não chegam nem a tentar por esse mito da concorrência isso, isso, exatamente aqui também aqui também é assim né aqui também né, em todo lugar todo lugar é assim né, o cara diz rapaz a concorrência está muito alta, não vou nem tentar não vou nem tentar, tem gente estudando há muito mais tempo isso, isso e foi o que aconteceu também que a gente falou de medir a régua pelos outros, aquele cara é muito mais inteligente, ele vai passar, eu não vou aí as vezes acontece o cara que é inteligente não passar e você que se esforçou, que usou aquele talento ali por trás, conseguiu ser aprovado você não tem controle sobre o que o outro está fazendo você só tem controle do que você está fazendo, exatamente então se você fizer bem feito a probabilidade de você passar é alta isso isso então assim não tenha medo da concorrência se tem um conselho que eu daria não tenha medo da concorrência não tenha medo da concorrência no final é só você e sua prova no final é só você e a sua prova ali você vai pegar ela aqui vai responder se você tiver um 70, 80, 90% de aproveitamento você vai entrar de todo jeito você vai ser aprovado certo? você vai entrar agora se você for pensando no na concorrência no medo de não ser aprovado por causa dos outros você já está fracassando antes de começar eu acho que é mais uma desculpa para dizer eu nem vou tentar porque é muito difícil por mais que eu me esforce não vou passar mas algumas coisas que eu levantei dessa questão da concorrência Diego só complementando o que você falou em torno de 20% falta no dia da prova isso na PMRN foi 50% faltaram no dia da prova desses quem fez o corte entrou né a PMRN quem fez o corte entrou e eu falei isso e eu falei isso teve gente que me criticava eu digo tem PM que você fazendo 50% da prova você entra ah é mentira esse cara é um charlatão o pessoal me criticava PM São Paulo por exemplo eu provei que tem cara que faz 50% da prova isso galera a gente está falando de fase objetiva a gente não está falando de exame psicológico a gente não está falando de TAF está falando de fase objetiva desse povo que vai fazer inscrição né sem ó eu digo sem medo de errar 90% não está estudando isso abriu editar o cara vai lá e faz inscrição é 10% você pega PMRN deu 10 mil inscritos né para soldado porque teve aquela polêmica que era nível médio aí depois cancelou subiu para nível superior e aí cortou aí muita gente e ficou 10 mil inscritos eu lembro eu ainda cheguei a acompanhar ficou 10 mil dos 10 mil inscritos faltou porrada 50% pronto então 5 mil foram fazer a prova dos 5 mil que foram fazer a prova parece que 1.700 né tiraram o corte acho que foi menos parece que foi menos era mil vagas né no final de tudo não tinha nem os mil no curso de formação das vagas né não tinha a galera chamou todo mundo chamou todo mundo que fez o corte arriscado não completar por causa do TAF e porque a galera não conseguiu tirar a nota de corte pronto então muitas vezes e a prova não era difícil daqui pronto então muitas vezes o cara nem viu o bicho e já está com medo então vai lá faz o bicho primeiro pronto tem aluno em São Paulo que ele disse e aí professor eu digo vá vá vai aí foi lá foi aprovado e hoje é policial militar de São Paulo e está muito feliz lá falei acho que está com alguns dias ele entrou em contato comigo a questão da PM de Pernambuco que teve essa promessa agora de 2.400 vagas ele disse professor vou voltar eu digo volte eu tenho um aluno que fez PM Bahia aí ele foi pra Bahia ele fez PM em 2018 é aprovado aí abriu Bahia aí ele foi pra Bahia ele é alagoano aí foi pra Bahia aí hoje ele é policial militar da Bahia aí abriu alagoas e ele estudando 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 aí passou agora na Pemal aí vai voltar pra casa agora ou seja quando eu digo não limite o seu sonho ao seu estado esse também é um exemplo porque ele pegou a estrutura e a estabilidade financeira que a PM da Bahia deu pra ele e tipo ele tava numa escala lá como ele é de fora ele trabalhava 7 e folgava 21 então ele passava 7 dias lá na Bahia PM Bahia e passava 21 dias vinha pra Maceió né é um dia viajando pra aí um dia viajando voltando e passava aqui 19 a 20 dias em Alagoas e era 19 a 20 dias estudando meu irmão e tipo o dinheiro que ele ganhava lá na Bahia proporcionou quem não quer um quarto de estudos bacana quem não quer notebook legal um notebook massa pra você trabalhar né pra você trabalhar pra você estudar quem não quer comprar um um bons livros um ar condicionado uma cadeira bacana uma estrutura de estudos boa então assim ele foi lá conquistou voltou e conquistou agora se você perguntar a ele qual foi o momento mais difícil pra questão de estudo ele vai dizer que foi o da PEMAL uma cadeira quadrada uma cadeira dura sem acolchoado às vezes nem tinha notebook estudava pelo celular eu colocava aqui e hoje não hoje a PM da Bahia proporcionou uma estrutura de estudo pra ele onde ele conquistou hoje o retorno pra casa então abriu meu irmão vá fazer depois você volta até a próxima Obrigado.